Ana Mariana, a Fernanda queria ficar comigo Se arrependimento matasse, eu já teria morrido Eu separei, larguei da minha ex Voltei pra minha fama de trinta mina no mês Eu separei, larguei da minha ex Voltei pra minha fama de trinta mina no mês Eu separei, larguei da minha ex Voltei pra minha fama de trinta mina no mês Eu separei, larguei da minha ex Voltei pra minha fama de trinta mina no mês Voltei caduca, chapadão, voltei caduca O DJ vai te caduca Voltei pra Voltei caduca, chapadão, voltei caduca O DJ vai te caduca Voltei pra DJ Malaquinha, feite, feite, comédia Ana Mariana, a Fernanda queria ficar comigo Se arrependimento matasse, eu já teria morrido Se arrependimento matasse, eu já teria morrido Eu separei, larguei da minha ex Voltei pra minha fama de trinta mina no mês Eu separei, larguei da minha ex Voltei pra minha fama de trinta mina no mês Voltei caduca, chapadão, volte caduca O DJ vai te caduca Rode pra O DJ vai te caduca, chapadão, volte caduca O DJ vai te caduca Rode pra Eu separei, larguei da minha ex Voltei pra minha fama de trinta mina no mês Eu separei, paguei da minha ex Voltei pra minha fama de trinta minas no mês Botei catuca, chapadão, botei catuca O DJ vai te catuca Botei pá Botei catuca, chapadão, botei catuca O DJ vai te catuca Botei pá DJ Malaquinha Peixe, peixe, com média O DJ vai te catuca